Como as empresas brasileiras poderiam olhar para Israel e tirar proveito da experiência de lá para a gente ficar mais inovador? Eu vejo isso de dois aspectos. Um tem o aspecto de você poder aproveitar o que está sendo desenvolvido lá em diversos setores, seja na base de inteligência artificial e desenvolvimento de soluções de uma série de áreas, que o Brasil precisa ir para Israel para trazer a sua necessidade, que o Brasil tem muitas peculiaridades e, eventualmente, só chegando lá e gritando para, olha, é isso que eu preciso, eventualmente o empreendedor, o cientista, o pesquisador israelense vai desenvolver a solução e as ideias para o Brasil. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é o desenvolvimento de soluções. O Brasil pode chegar lá e comprar uma solução pronta ou semipronta, mas também tem muito a se desenvolver para poder ter a capacidade de desenvolver sozinho, quer dizer, entender o que levou a Israel a chegar a esse ponto de um desenvolvimento profundo. Essa sinergia entre as universidades, o governo, o setor privado, eventualmente é o que Israel sabe fazer muito bem. A sinergia entre todos os players desse tão chamado ecossistema de inovação. O empreendedorismo do Brasil está incrível. Eu realmente vejo uma energia muito grande, muitos jovens entrando nessa área, mas se não tem um apoio muito forte do governo, um apoio muito forte da iniciativa privada, do investimento privado e a base acadêmica muito forte, essa energia acaba sendo muito superficial e, eventualmente, não vai se transformar em soluções que vão mudar o mundo. Então, acho que a energia está incrível, a mentalidade está correta, a sinergia entre os diferentes players é um ponto que o Brasil ainda tem muito a avançar. Durante a sua apresentação aqui na AB Software Conference, você mencionou que o Brasil não é o primeiro mercado de Israel e que a gente teria que ir até lá e mostrar. Como que se faz isso? Como que as empresas de Israel têm visto o desenvolvimento do Brasil, das empresas brasileiras e como fazer algum tipo de parceria? Bem, um teve uma mudança dramática nos últimos seis meses, no último ano. O Brasil se expôs para Israel, a aproximação entre o presidente brasileiro e o primeiro unido israelense, certamente trouxe uma atmosfera muito mais positiva da cooperação entre os países. Mas o Brasil não é diferente de outros países que ficavam esperando que Israel fosse a eles. Os outros países que acreditavam que Israel tinha algo a oferecer, se posicionaram em Israel, trazendo as suas necessidades, trazendo o que precisa e aí chega a contrapartida. Quer dizer, então precisa de um movimento ativo de ambos os lados, tanto do Brasil indo para Israel, de Israel vindo para o Brasil para eventualmente a confiança aumentar, o entendimento que o Brasil tem a aprender com Israel. Israel tem a aprender com o Brasil, porque Israel sabe desenvolver inovações, mas a escala que o Brasil tem, não só porque o país é um país grande, a musculatura das empresas brasileiras a nível mundial é muito grande. Então a possibilidade das soluções israelenses utilizar essa força que o Brasil tem para daqui ser um trampolim para a escala mundial é incrível. Quer dizer, então tem muito espaço para a cooperação, tem mudado e tem melhorado muito e ainda estamos muito aquém do potencial, mas vamos chegar, é só uma questão de tempo.